Eu passo a palavra agora ao Jonas Dorisetti, da Frente Nacional de Prefeitos. Muito prazer, muito obrigado, você já tem uma ampla gama de gente te dando apoio, te elogiando, por isso a palavra é sua. Está sem som, está sem som. Pronto, resolvido. Vou ser bem sucinto aqui na minha fala, procurar ser bem objetivo e, para tanto, eu cumprimento todos que estão participando, eu poderia fazer uma deferência especial para cada um aqui, mas a pessoa do professor Rubens, que tem tantos títulos, mas uma vez eu ouvi de um amigo que o título que ele mais gosta é o de professor, de poder ensinar, transmitir conhecimento. Então, professor Rubens, muito grato pelo convite. Eu vou agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação da lei que vai permitir, referendada na decisão do STF, que autoriza os municípios a adquirirem vacinas. E já começo dizendo que não é pretensão dos prefeitos fazer qualquer tipo de competição, pelo contrário, o nosso espírito é de união para a solução dos problemas. A Luísa já tem sido nossa parceira, numa grande reunião que eu fiz com os prefeitos, nós divulgamos aí, ela tem razão, ela tem razão, enquanto nós não temos a vacina, fazer aí um preparo para poder fazer a vacinação. É importante registrar que, já há muito tempo, quando a Constituição foi aprovada, de cada R$ 4,00 que se colocava na saúde, R$ 3,00 era federal e R$ 1,00 dividia entre estados e municípios. Agora, apenas R$ 1,00 é federal e R$ 3,00 se divide entre estados e municípios, sendo que 75% fica para as prefeituras, ou seja, quem está pagando a conta da saúde do SUS no Brasil são os municípios. E, nesse consórcio de vacinas, que nós estamos chamando Conectar, nós tivemos a ideia de somar esforços, começar com as capitais e com as grandes cidades, seria cerca de 100 cidades, mas quando nós expusemos a ideia, nós estamos hoje com cerca de 2.500 municípios, com leis aprovadas nas câmaras municipais, respaldado por um arcabouço legal que permite o consórcio. Esse consórcio, nós contratamos a doutora Gilberto, vou pedir para você me ajudar, o nome dela, que foi durante muito tempo aí da Agência Nacional. Carla Domingues, prefeito, ela foi responsável pelo Plano Nacional de Imunizações por vários anos. Conexão do Gilberto, acho que está ruim. Travou aí? Carla Domingues, prefeito. Por favor, Gilberto. Chegou a falar, Jonas, e nós ouvimos. Carla Domingues. Então, perfeito. Ela está nos dando apoio, nós estamos também com assessoria de um banco, um grande banco internacional, na área de comércio internacional, e ontem nós nos reunimos com a ONU, com o PNUD e com a OPAS, que é o braço operador da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil. E tiramos algumas diretrizes. Primeiro, o nosso consórcio, ele se encerra agora, dia 19, o prazo para que os municípios mandem as leis aprovadas, e dia 22 nós estabelecemos a figura jurídica do consórcio. E ontem, nessa reunião com a OPAS, surgiram duas ideias importantes. A primeira, tentar antecipar essas vacinas que o Brasil já tem direito pelo consórcio que participa. Fundamentado, principalmente, nessa questão do Brasil ser o epicentro hoje da doença no mundo, e preocupar, inclusive, pelas novas cepas de vírus. Então, é uma atitude humanitária para com o nosso país, mas também de segurança para o mundo, segurança biológica, segurança médica, para que não tenha, novamente, um descontrole mundial da doença. A representante da OPAS, a Socorro, falou que é bem viável isso. Acha que é importante nós todos fazermos um movimento, eu chamo da boa pressão, para poder ter essa antecipação daquilo que seria entregue mais adiante. E também, países como o Canadá e Estados Unidos, que adquiriram doses bem superior à sua quantidade de população, no caso específico, Estados Unidos, que está com 30 milhões da AstraZeneca, sem ter a AstraZeneca aprovado, deve demorar ainda de dois a três meses para essa aprovação em território americano. Nós poderíamos muito bem fazer uma permuta, recebermos essas vacinas agora, e nos comprometermos a entregar essa quantidade, caso os Estados Unidos necessitem, talvez nem necessitem, num tempo posterior. Para nós, isso seria muito importante. E dizer que o nosso objetivo é um objetivo complementar ao Plano Nacional de Imunização. Mesmo antes da saída do ex-ministro, nós falamos no Ministério que nós queremos toda a vacina que conseguirmos colocar no Plano Nacional de Imunização. e nós queremos pedir também a ajuda da academia, as universidades que estão nos acompanhando, naquilo que puder ajudar esse consórcio, porque a Frente Nacional de Prefeitos, ela tem uma moeda que, nos dias de hoje, ela é muito preciosa, que é a credibilidade. Nós temos projetos com a União Europeia e com a Federação de Prefeitos Americanos, projetos de milhões de euros e de dólares, que nós já prestamos contas com auditoria externa, apresentamos resultados. Então, é uma entidade que é considerada de bastante seriedade, com um propósito muito objetivo nas ações que se dispõem. Contratamos também uma assessoria jurídica especializada em área consorciada internacional, ou seja, estamos fazendo tudo de acordo com a lei, de forma correta, para poder ajudar o Brasil nesse momento difícil. Quero, por derradeiro, colocar uma última questão que preocupa nesse momento, vários prefeitos já me procuraram, que é a falta de medicamentos para a UTI, principalmente sedativos, para as pessoas que vão ser entubadas. A gente sabe que a entubação causa uma apreensão muito grande, as pessoas, o sistema nervoso fica afetado, então é praticamente impossível fazer a entubação sem ter os medicamentos apropriados. E está tendo muita falta desses medicamentos. Então, eu acho que é uma coisa que eu já deixo registrado aqui, nesse grupo que nós estamos, para pensarmos aí numa maneira de ajudarmos essas cidades e estados que estão passando por isso. Muito obrigado por esse espaço para a Frente Nacional de Prefeitos. Obrigado, Rubens. Um grande abraço a todos que estão participando aí. E obrigado também aos parlamentares que estão trabalhando e fazendo leis que são necessárias para o enfrentamento da pandemia. Muitíssimo obrigado. Seu trabalho, como eu falei, é extremamente útil, importante e reconhecido. Nós vamos, então, em seguida, passar a palavra ao outro grande batalhador, que também tem se destacado pela modernidade, pela eficiência do seu trabalho parlamentar, que é o do deputado doutor Luizinho, o deputado Luizinho Teixeira, que também é presidente da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid. Deputado doutor Luizinho, é um prazer tê-lo aqui. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer ter esse convite. Não sei se vocês me escutam bem. Perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Saudar aqui a Doutor Luiz Atrajano. Parabéns por esse movimento que ajuda o nosso país nesse momento. Saudar aqui o deputado Irã Gonçalves, que me antecedeu, o Senador Exalci Lucas. Saudar o professor Rubem Belfort. Saudar a nossa reitora da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise. Saudar também a professora Soray, reitora da Unifesp. E eu vejo aqui o nosso acadêmico, médico, amigo do meu pai pessoal. Fico até emocionado, porque tratou o meu pai, o professor José Carlos do Vale. Professor, muito obrigado por tudo que o senhor fez, pelo meu pai. Não tenho como deixar de falar aqui, apesar de não ser o motivo, mas a gente não tem como não se emocionar. Primeiro que a gente vem aqui, acho que o Irã falou muito sobre a nossa atuação. Nós presidimos a comissão externa de enfrentamento à Covid-19. E nesse momento, a gente acabou de ser eleito para presidir a comissão de saúde da Câmara. Comissão que trata de saúde, Seguridade Social e Família. Nós enfrentamos o momento mais difícil da história do país. E eu quero ser muito objetivo aqui nas propostas, nesse pouco tempo que eu vou falar. Nós hoje temos problemas com doses de vacina, o prefeito Jonas 27 antecedeu, mas nós temos uma realidade. O Brasil já distribuiu 20 milhões de doses de vacina, aplicou 10 milhões. nós temos hoje, guardando segunda dose, pelo menos 3 milhões de doses de vacina. Se nós temos entrega programada do Butantan de mais 23 milhões de doses para esse mês, não tem por que guardar a segunda dose. Nós estamos deixando de imunizar 3 milhões de pessoas. Se fizer uma conta mínima hoje, entre os 20 milhões de doses aplicadas, entregues, e hoje completa mais 25. Uma conta entre 10 milhões de vacinas, 20 milhões entregues, 10 milhões de vacinas aplicadas, sendo 6 milhões na primeira dose do Butantan e 3 milhões de segunda dose, faltam só 3 milhões de doses para a segunda dose. O que significa que nós temos entre 3 e 4 milhões de doses sendo operacionalizada a vacinação no Brasil. O que é um número muito grande. Nós só vencemos essa pandemia se nós passamos a vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Olha, deputado, mas nós não temos essa dose. Hoje nós vacinamos 220, mas nós temos a capacidade de vacinar pelo menos o dobro com que a gente já tem se a gente tiver segurança e liberar a segunda dose. Não adianta nós, se temos hoje formalizado isso, vamos avançar. Hoje nós precisamos dar segurança à nossa população na vacinação. Eu não vejo a vacinação funcionando no domingo. Eu não vejo a vacinação funcionando 24 horas. Cada cidade do Brasil vacina faixas etárias em dias diferentes. O prefeito acordou de bom humor, ele vacina acima de 60 anos. O outro vacinou 75. Outro 80. A pessoa está em casa lá com o seu pai. Olha, o que eu vou fazer? Lá no Rio de Janeiro, olha, no Rio de Janeiro está vacinando 79, mas Búzio está vacinando 74. Bota o idoso no carro e vai até Búzio. O Brasil precisa organizar o Programa Nacional de Imunização. Nós sempre funcionamos dessa maneira. o que nós estamos acontecendo não tem precedente na história. Nós precisamos estabelecer as faixas etárias, identificar as nossas quantidades de idosos. Montar aqui, vocês têm hoje, eu ouvi aqui parte da estrutura que foi montada, precisamos vacinar 24 horas por dia. Precisamos passar a vacinação, olhar para os idosos na fila é condenar eles a morrer de Covid. É isso que está sendo feito no país. Quando você coloca aqueles idosos todos numa fila, a gente está condenando eles a morrer de Covid. Nós precisamos estar organizados. O Brasil precisa se organizar. Acho que esse movimento aqui tem muito a colaborar pelas pessoas que estão participando, formadores de opinião. Nós precisamos, primeiro, óbvio, ampliar o número de doses de vacina. Com a chegada de IFA na Fiocruz, com a chegada de IFA no Gurtantan, deve melhorar isso. Nós ajudamos aqui, porque as pessoas sabem porque a gente trabalha e não faz propaganda. Nós ajudamos aqui a que o governo federal fizesse o acordo com a Pfizer. Foi uma iniciativa do doutor Romeu Domingos Coutos, eu gosto de falar. O presidente do DASA que me trouxe o Carlos Murillo aqui que nós levamos ao presidente Arthur Lira para que o governo tomasse essa atitude da compra de vacinas. Principalmente da Pfizer, que era um problema que vinha aqui de muito tempo, tempo complicado. Nós precisamos vacinar de forma diferenciada as cidades do país. O que nós estamos fazendo é copiar e cola. Não vai ter precedente, a gente não combate uma crise dessa. Nós precisamos olhar a circulação viral, condição de leitos de internação e a rede que está formada. Precisamos entender a nossa dificuldade em cada um desses municípios. Precisamos comunicar à população que entre a vacinação e a efetiva proteção tem uma janela imunológica. Nossos idosos estão indo vacinar, no dia seguinte eles acham que podem andar na rua sem máscara, que não tem nenhuma comunicação. Se vocês me pedirem no que o Brasil precisa investir, e aqui talvez a gente tenha condições de avaliar isso, um projeto da minha vida. Se eu não fizesse nada aqui eu já ficaria feliz de fazer a carteira de vacinação online. Não é possível que você hoje vá viajar para qualquer lugar do mundo, quando a gente viajava ainda, você não sabe onde está a sua carteira de febre amarela. Uma coisa que o comércio hoje faz com muita facilidade qualquer restaurante hoje tem um aplicativo. Deveria ter um aplicativo onde a gente coloca o nosso CPF e tenha vacinação. Qualquer criança brasileira já nasce com o CPF. O aplicativo eu já fiz aqui, eu já pedi na época todos pela saúde, eu já fiz uma conversa outro dia com algumas grandes empresas de desenvolvimento de aplicativo, é uma coisa simples. Vacinou no posto de saúde, a própria enfermeira ali, ela vai fazer a anotação vai fazer uma anotação no aplicativo, você fica com isso salvo. A pessoa sabe, o prefeito olha e tem a segurança de quantas doses foram aplicadas no dia. Aonde está aplicando mais? E aqui o prefeito Donizete, no bairro tal aplicar mais, no outro bairro não aplicou, isso fica como um legado nosso. É impossível que nós vamos passar numa pandemia dessa sem legado. Esse legado vai nos ajudar a controlar as doenças comuns e a infância, saber como está a vacinação, a mãe quando vai entrar no Bolsa Família, quando vai fazer uma vaga na escola, não consegue ter o dado se a criança tem a carteira de vacinação. Infelizmente, a mãe não sabe, está com dificuldade, porque essa é uma função, infelizmente, os pais são mal acompanhados, nós homens não temos acompanhado, só as mulheres que ficam na luta com as crianças, estão as mulheres ali nessa luta com as carteiras de vacinações. Me desculpa, porque eu estou sendo rápido, mas eu quero ser sucinto e quero ser com propostas concretas. Nós precisamos liberar as segundas doses, nós precisamos ampliar a vacinação para 24 horas, nós precisamos de definição nacional de faixa etária e trabalhar com ela, nós precisamos identificar as cidades mais vulneráveis e atuar nessas cidades. Algumas pessoas falam assim, olha, no estado do Rio de Janeiro, que felizmente a gente conhece bem, fui secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no momento da maior crise financeira do estado, olha, tem cidades do Rio de Janeiro que tem 100% de ocupação dos leitos de CPI, mas ela tem dois leitos de CTI, na verdade ela tem dois leitos de sala vermelha, eles já são ocupados cronicamente, nós precisamos atuar com inteligência, nós precisamos atuar com as medidas de afastamento, com a máscara, com o álcool em gel, com todas as medidas, vem aqui da nossa, da minha comissão, vem, Luísa, o projeto que liberou o álcool 70, você imagina que a gente estava num sobrepreço de álcool em gel e aqui nós fizemos um decreto legislativo liberando o álcool 70, nós barramos as exportações de respiradores, a gente estava exportando respirador para o autônomo no Brasil, inúmeras outras medidas legislativas, aqui não é uma prestação de contas, é uma coisa para a gente propor, nós precisamos avançar com propostas concretas, eu tenho muita dificuldade de entender que nós vamos conseguir fazer isso sem melhorar a nossa relação internacional, nós precisamos de um calendário seguro de recebimento do IFA, por isso eu propus aqui, quero propor também aqui a vocês que alguém da nossa sociedade participe conosco numa comitiva à Índia e à China para nós garantirmos o nosso número de doses, o maior laboratório da China não tem convênio com o Brasil, é o laboratório Sinopharm, nós não temos uma dose aqui da Sinopharm, nós não temos acordos com a operação para produzir a vacina da Sinopharm e a Sinopharm aqui no Brasil ou para comprar as doses, nós temos muito a avançar, acho que esse movimento aqui é muito importante, acho que a organização da vacinação com 24 horas, olha, nós temos um problema de logística, vamos usar os quartéis do Corpo de Bombeiros, a população respeita, os quartéis funcionam 24 horas, vamos usar os grandes ginásios de cada cidade, sabe quanto o governo federal colocou para agilização da vacinação, que é um outro ponto, eu não estou falando nada aqui gente, que surgiu agora na minha cabeça, se eu falei em julho de 2020, nós precisamos de recursos para melhorar a agilização da vacina, o que a gente precisa? De união, agilizar a entrega da vacina, é claro, otimizar as doses que nós temos para isso poder ser utilizado de forma comum e como última palavra eu quero aqui colocar um projeto, um segundo projeto que são vendidos em nossos olhos, o governo federal tem há muitos anos uma estratégia nacional de defesa, estratégia nacional de defesa são as empresas que fabricam armas e armamentos que o Ministério da Defesa, que a nossa segurança pode utilizar, elas têm incentivo para produzir esse armamento no Brasil, se tiver uma licitação uma empresa nacional pode ganhar até um sobrepreço de 10%, as nossas guerras não serão com armas, as nossas guerras serão biológicas, nós precisamos de uma estratégia nacional de saúde, por isso nós precisamos de empresas estratégicas de saúde, nós somos os maiores compradores de saúde do mundo, nós não podemos comprar máscara na China, nós não podemos comprar a IFA na China, nem na Índia, eu não estou falando aqui, pelo contrário, eu parabenizo a Índia e a China pelo seu desenvolvimento, a gente só tem inveja, inveja da capacidade que eles tiveram de se organizar, nós precisamos organizar no Brasil do que é muito importante, todos nós precisamos superar essa crise, da pessoa mais simples aos maiores empresários do Brasil, nós estamos, hoje somos considerados o celeiro de variantes do mundo, precisamos nos unir, sermos humildes, utilizar toda a nossa diplomacia para acessar a dose nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, aqui o Jonas Donizete falou sobre o acesso ao OPAS, ao OMS, o mundo está preocupado conosco e nós precisamos utilizar isso de uma forma diferenciada e proteger a nossa população, quero aqui deixar a nossa Comissão de Seguridade Social e Família com um canal aberto para qualquer dia, qualquer hora que a gente possa participar, a gente não tem o poder, o nosso poder é o poder legislativo, o que nós pudemos fazer aqui, nós estamos à disposição dos senhores e senhoras, nós estamos aqui voltados para a pandemia, minha vontade aqui era ficar 24 horas por dia trabalhando, fosse o caso vacinando como nós fizemos na Febre Amalhada do Rio de Janeiro, vacinando pessoalmente, o que a gente está aqui é agilizando, estou 24 horas por dia à disposição, o que puder ajudar pode contar conosco aqui na Câmara dos Deputados, muito obrigado pelo convite. Deputado, presidente, a Luiz Helena está pedindo para sair, mas foi muito importante ela ter ficado até agora, mas eu... Eu queria só mandar um recado para o deputado agradecer muito. Você me der licença, você chegou um pouquinho mais tarde, deputado, eu queria te mostrar o trabalho que é Mulheres Unidos pela Vacina, nós estamos na ponta dos 5.400 municípios, queria te dizer também por que não estão vacinando, a gente está fazendo esse teste de quanto tem e do quanto não tem, nós estamos lá na ponta, nós estamos com pesquisa, nós estamos com a mão na massa e eu gostaria de te apresentar o movimento, nós estamos... Que bom que você está falando de máscara, que você está falando disso tudo, porque é importante as pessoas do governo falarem isso também, porque nós estamos falando, nós estamos com a campanha, eu queria pedir licença para te apresentar o movimento, eu sei que você não pôde chegar desde o começo, nós estamos com a pesquisa, o prefeito Jonas está nos acompanhando também, todo mundo, lá na ponta, nós estamos analisando por que não está vacinando, onde não está, eu queria te mostrar a realidade da ponta que está, não está tendo gente nem para vacinar sexta-feira, a gente tem que pôr farmácias para vacinar, então eu queria te trazer um pouco da realidade da ponta, que você também falou, eu te agradecer pelo esse empenho de estar fazendo parcerias fora do Brasil, e de dizer que nós temos muito, como a Sandra colocou, nós temos muitos laboratórios de animais que estão prontos para vacinar, que é um trabalho muito grande da Câmara, que fabrica 300 mil vassal, então a gente queria te passar com toda a humildade o nosso trabalho, se você dá um tempo para mim, para a Fernanda depois, quero agradecer muitíssimo, eu vou entrar agora. Luísa, essa é a boa reunião, né? A Luísa tinha que ter saído há um tempão, não consegue sair, viu, Luizinho? Ela ficou firme, ela não conseguiu sair para te ouvir, essa é a reunião que as pessoas querem conversar mais depois, parabéns, isso que eu estou falando, eu estou convidando ele para a gente conversar e ele mostrar o trabalho que a gente está fazendo, que vem muito de encontro que ele está fazendo, conhecendo a realidade do daquilo. Agora, pessoal, vocês desculpem, a vacina é fundamental, fundamental, ela vai demorar muitos meses, a vacina só não basta, precisa evitar que as pessoas se aproximem demais, maus exemplos sem máscara, a gente precisa exigir dos nossos governantes mais responsabilidades, né? Tchau, Luísa, parabéns. Obrigada, gente. A senhora ponte comigo aqui, eu estou à disposição. Por favor, depois você pode mandar o contato, eu agradeço que eu quero te explicar. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada, eu peço desculpa porque a minha assessoria falou que a gente entraia 5,40 e eu acabei atrasando aqui de entrar nessa audiência como um todo. Mas essa é a reunião boa, todo mundo quer mais. Deputado, a sua fala foi fantástica, excelente, a gente vai ter tempo para algumas perguntas e rapidamente depois, mas agora eu passo a palavra a um outro grande lutador, que é uma grande liderança, que é o senador Isalci Lucas, presidente da Frente Parlamentar, mista de ciências, tecnologia, pesquisa e inovação, mas é mais do que isso também. Tem sido um grande batalhador em função do FNDCT e é um prazer tê-lo aqui, senador. Eu não sei onde está o senador. Ele estava presente, eu não sei se caiu. Alguém está vendo o senador, Soraya? Luiz? Presidente, eu acredito que o senador está entrando e saindo por conta da votação dos vetos. Está exatamente neste momento abrindo a sessão da votação dos vetos do FNDCT. Então, eu acredito que ele teve que se afastar um pouco, talvez volte, mas eu acho que podemos verificar, senão nós podemos falar um pouco sobre isso, não é, professor Luiz? Talvez o Luiz pudesse explicar para quem não está bem a par, Luiz, a importância dessa situação atual. Posso, sim. Ele acabou, de fato, ele acabou de falar no Congresso Nacional, porque entrou na votação a questão da derrubada do veto presidencial. Ele acabou de fazer o discurso dele sobre essa questão. Então, o que está ocorrendo é algo muito importante para a ciência, para a inovação no Brasil. É um momento que eu diria que é histórico. Foi aprovado no Congresso um projeto de lei... Mas eu acabei de receber a notícia. Agora é oficial. Veto derrubado. É isso aí. É isso aí. Então, olha aí, é um momento histórico realmente para a ciência brasileira. Um momento histórico. Então, com a derrubada do veto, está proibida a reserva de contingência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mais ainda, esse fundo é um fundo financeiro e isso não foi vetado, isso passou. E fundo financeiro significa que os recursos não utilizados em um ano são transferidos para o ano seguinte em vez de serem recolhidos ao Tesouro. Com isso, esses recursos podem ser acumulados se eventualmente não utilizados. e, com isso, a ciência brasileira vai ter uma fonte mais estável de recursos. Temos ainda lutas pela frente. Houve uma incorreção na PEC 186, está sendo tratada agora, que não ressalvou o FNDCT desses fundos cujo superávit teria que ir para quitar a dívida pública. Mas, de qualquer forma, essa foi uma grande vitória e mostra como essa questão é suprapartidária. Não sei ainda qual foi a votação, mas, da primeira vez, esse projeto de lei foi aprovado por 71 votos a 1 no Senado e 385 votos a 18 na Câmara dos Deputados. E eu acredito que agora, possivelmente, essa votação vai ser mais ampla ainda pela derrubada do Beto. Então, acho que é um motivo de satisfação, de grande alegria para o Brasil, não só para a comunidade científica, não. Nessa época de pandemia é uma questão muito importante, porque, como disse a Luísa Helena, grande guerreira, nós temos a questão imediata, que é essa questão de proteger a população, de salvar vidas com vacina, com máscaras, com distanciamento social, com bons exemplos, como mencionou o querido Rubinho. Mas tem também uma questão de médio e longo prazo, que, se nós não cuidarmos, nós não vamos escapar das próximas pandemias. Se nós não mudarmos, nós não vamos conseguir fazer um complexo industrial da saúde no Brasil, que é fundamental. Há quatro décadas, o Brasil, as indústrias farmacentes, que utilizavam mais de 50% dos insumos que precisavam. Hoje em dia, é 5%. O deputado Irã falou sobre essa questão, o deputado Luizinho tocou também. Então, é olhar para o futuro. no momento, essa é a prioridade. Mas nós temos que começar a olhar para o futuro para que não ocorram mais tragédias como essa no Brasil, para que nós estejamos preparados para enfrentar novas cepas, novos vírus, com vacinas nacionais, com medicamentos nacionais, apoiando a pesquisa que está sendo realizada nas universidades, nas instituições de pesquisa no Brasil. Então, me desculpe, Rubinho, pelo entusiasmo e é pela fala que estou fazendo assim, mas realmente é um momento importante e é o começo de uma luta, porque o FCT sozinho não é suficiente. Agora, a luta seguinte, já na semana que vem, é pelo orçamento, é pelo orçamento de ciência e tecnologia que foi severamente cortado, joias da coroa brasileira estão sendo prejudicadas, como Embrapa, por exemplo, cujos recursos para pesquisa foram cortados em 50% nesse orçamento de 2021. Então, é a próxima luta, mas ter uma estabilidade maior do FNDCT já é uma grande vitória para o país. Então, acho que é muito bom receber essa notícia ao final, na parte mais final. Não vai terminar ainda, espero que os senadores ao se venham, vamos ver, nessa finalização desse fantástico simpósio. E eu só quero aqui aproveitar, deixou a palavra com o Rubinho, mas eu quero aproveitar para agradecer muito o Rubinho por essa iniciativa e por outras que tem tomado, pelo companheirismo nessa luta que todos estamos travando pela ciência no Brasil, agradecer a Soraia pela participação, o Acácio também, enfim, e muitos outros que estão aqui pela parceria que estamos tendo. Eu acho que, assim, o subproduto, se quiser, o efeito colateral dessa terrível pandemia que nós estamos enfrentando é muito bom. Vamos olhar isso com o otimismo, porque nós estamos vendo aqui como prolifera, e vimos hoje com a Luísa Helena, vimos hoje com outros depoimentos, como proliferam sentimentos essenciais para a civilização humana, não é isso? Solidariedade, ação conjunta, companheirismo, isso aflorou nessa pandemia. Então, agradeço a todos por essa participação. E vamos em frente, porque a luta não acabou, mas tivemos hoje um momento de satisfação, então temos que curtir isso. Então, é isso. Então, grande abraço para todos que estão participando e muito obrigado pela participação de todos, porque vai continuar isso aí. E só com essa grande colisão pela ciência é que nós vamos conseguir fazer esse país andar para frente. Então, fico muito contente com essa sessão de hoje e devo dizer que Rubinho, Soraya, Acasso tiveram um papel muito importante. E é isso, vamos continuar com essa solidariedade, com esse companheirismo, com essa grande colisão para fazer o país andar. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Presidente Luiz Davidovich, presidente da grande academia, porque, afinal de contas, a Academia Brasileira de Ciências engloba a nós todos. Mas eu acho que, tratando de pegar alguma coisa boa nessa quantidade de coisa ruim, esse é o papel das academias. E quando três academias assim da área se juntam e com a liderança das universidades públicas maiores propõe uma ação política em favor da saúde, a gente está na direção certa. Nós vimos hoje, através da participação de dois deputados, do deputado Irã, do deputado doutor Luizinho e do senador, que a distância está presente, junto com o representante da sociedade brasileira, tal da sociedade civil, nada que eu tenha contra a sociedade militar, mas da sociedade civil, mostra o caminho a trilhar. Se, por um lado, a gente não precisa e não deve ficar aculpando o passado, por outro lado, a gente não deve aceitar repetição de erros históricos, não é verdade? E o que nós vimos aqui, claro, é a medida que o legislativo está tentando correr atrás, às vezes, da dificuldade de realizar bem de outro poder da República. Então, o legislativo e o próprio poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem sido de uma grande validade social. E acho que esse é o nosso papel, como universidade, como academia, cada um de nós representando uma coisa. Eu vejo o grande Jorge Guimarães aqui na tela, Jorge Guimarães, da CAPES, da Embrapi, de tantas lutas e tantos anos e tantas outras pessoas. Eu queria passar a palavra agora aos outros que estavam no programa que talvez não tenham podido completar suas ideias, começando pela Soraya, pelo Acasso, pelas três magníficas reitoras. Por favor, a palavra é de você. Levante a mão biológica ou eletrônica, por favor. Soraya. A reunião é de você, não é do que minha. É como eu sou o menos importante e eles me botaram para trabalhar, vocês entenderam, né? Soraya. Obrigada, presidente, professor Rubens, também nosso amigo, colega, e obrigada às nossas academias. Talvez o professor Acácio possa falar também pela nossa, um pouco sobre a nossa academia. Eu queria agradecer a presença dos deputados, deputado doutor Luizinho, excelente contribuição, nossa, é fantástico, é muito bom ouvi-lo, deputado Irã, que contribuições fenomenais. E aí, quando nós escutamos também os empresários e a frente de prefeitos com esse projeto conectar de fortalecimento do SUS, do fortalecimento do PNI e do fortalecimento da ciência. Eu queria fazer uma proposta, presidente Rubens Belfort, que nós todos nos esforçássemos para levar aos parlamentares e aos empresários, aos prefeitos, também a nossa posição para que nós tenhamos o apoio não só ao Sistema Único de Saúde no momento da vacinação, na aquisição das vacinas, que nós sabemos que isso é fundamental, mas também o apoio à nossa Anvisa e aos nossos hospitais universitários, que hoje estão vivendo um drama enorme pela falta de orçamentos, o orçamento da saúde está para ser votado, o orçamento da educação e a falta de condições de medicamentos que aqui mencionou o prefeito Donizete é vivida também em outros hospitais, nos hospitais universitários, em muitos lugares são os hospitais universitários que fazem o atendimento à população pelo SUS e também os nossos leitos que estamos tendo que instalar de uma maneira muito rápida, muito, nós não estamos vencendo instalar leitos, a semana passada o Hospital São Paulo tinha 35 leitos de UTI, ontem já pulou para 65, sem recursos, quer dizer, nós estamos abrindo sem o credenciamento para o pagamento dos leitos, então, é isso para atender a população, tentar vencer, este atendimento e o que está acontecendo no nosso hospital, como disse o professor Belfort, não está acontecendo só no nosso hospital, infelizmente, então, nós termos agilidade nestas votações, o apoio aos nossos hospitais universitários e também a nossa ciência, esse é um dia histórico, sairmos daqui com o apoio dos deputados, empresários e prefeitos, a ciência, as nossas universidades, a pesquisa para as vacinas, mas também para tantas outras pesquisas, só na Universidade Federal de São Paulo, nós temos hoje 340 pesquisas em COVID, em andamento, com seres humanos e também, não só com seres humanos, experimentais e outros tipos de pesquisa, nós temos que dar apoio às nossas universidades que estão produzindo esse conhecimento de maneira rápida, mas em todas as áreas, e o FNDCT é um dia histórico, mas só o FNDCT não basta, nós temos que ter os orçamentos e o apoio da sociedade civil, a empresária Luiz Helena Trajano falou várias vezes aqui da importância de juntarmos mais esforços para que nós tenhamos esse apoio à ciência, então, se nós pudermos sair daqui com esta grande atuação conjunta, como disse o professor Luiz Davidovich, uma espécie de coalizão em torno da ciência, das universidades, dos nossos hospitais universitários e da saúde da nossa população. Obrigada a todos, foi um enorme prazer ajudar aqui nesta atividade tão importante. Muito obrigada à Academia Nacional de Medicina. Agora eu devia chamar a magnífica reitora, Sandra Regina, vou chamar só de Sandra, tá bom? Por favor. Por favor, por favor, professor Rubens, um enorme prazer, queria agradecer. Professora Soraya, reitora Soraya, minha amiga, muito obrigada, parabéns à Unifesp, parabéns a todos vocês aqui por esse excelente evento, por essa manifestação conjunta de força, acho isso muito importante, muito bom ouvir os parlamentares também, as mulheres do Brasil que nos orgulham tanto desse movimento, professor Luiz Davidovich, professor Acácio, muito bom, reitora Denise, muito bom estarmos juntos. Queria reiterar, hoje é um dia de fato que nos traz muito alegria com essa notícia do FNDCT, mas queria reiterar o que disse a reitora Soraya, temos uma batalha enorme, enorme pela frente na semana que vem que é a luta pelo orçamento das universidades, nós estamos com um corte de 18%, isso é inconcebível, só na UFMG para vocês terem ideia do montante, serão 34 milhões a menos, 34 milhões a menos, isso inviabiliza o custeio, o funcionamento, o investimento nas nossas universidades, isso é só a base, cada uma das nossas universidades tem valores parecidos a esse, então a luta é enorme, temos também semana que vem a votação do PL, PLP 266 que também vai permitir que a EBSER contrate para os hospitais, porque nós não temos como contratar nesse momento para os hospitais médicos e corpo técnico para poder atender a esse momento de emergência, então a luta ainda será muito grande durante as próximas semanas, e eu queria retomar o que eu disse no início e que também o deputado Luizinho mencionou, nós temos, as nossas universidades todas estão com candidatos vacinais de ponta, a UFMG tem uma que já está no pré-clínico, já vai começar os estudos clínicos, mas sem investimento nós não chegaremos lá, e é importante, isso é questão de soberania nacional, se nós não tivermos uma vacina nacional, 100% nacional, se nós não reconstituirmos o impacto tecnológico que nós temos na área da saúde, nós teremos problemas do mesmo modo que nós estamos enfrentando nesse momento, é importantíssimo que nós tenhamos investimento e que isso seja um movimento não apenas das nossas universidades, que às vezes o esforço é fenomenal, a gente tenta via governo, pela via parlamentar, mas isso tem que ser um projeto de Estado, pensar no futuro e nós temos que investir em saúde pública, isso quer dizer que nós temos que nos tornar sustentáveis na produção de medicamentos e de vacinas que nós perdemos ao longo desses anos, nós fazemos isso muito bem na produção animal, não fazemos na saúde humana mais, perdemos essa capacidade e é isso que nós estamos observando agora, nós estamos reconstruindo porque o nosso parque humano e tecnológico ele é muito bom, mas as universidades elas fazem pesquisa, alguém precisa produzir, então a gente precisa dos empresários, precisamos do governo, precisamos estar junto para que nós possamos produzir, voltar a produzir as vacinas, voltar a produzir IFA, voltar a produção de medicamentos que seja feita no Brasil, é uma questão de soberania nacional e nós temos que estar juntos, as universidades sozinhas não conseguem fazer isso, tem um limite de ação para as nossas universidades, então vamos juntos, esse mais do que nunca, isso mostra a força da sociedade para estar unidos nesse momento tão importante para o nosso país. Muito obrigada, enorme prazer estar com vocês, contem sempre com a UFG, contem com as nossas universidades, e Soraya e Denise. Eu vou passar a palavra para a reitora Denise, mas acho que a Sandra falou muito bem, basicamente é a necessidade, e como é bom que nós temos uma voz só, nós somos uma única voz, quer dizer, e não é momento de, sei lá, em bom português, quem é anti-PT ou favor do PT, o PSDB ou não, o importante é nós termos de ser uma voz só em favor da saúde, em favor da agenda moderna do país, e é muito bom a gente ter lideranças como vocês estão na universidade. Reitora Denise, por favor. É isso, presidente. Eu queria agradecer também ao presidente Luiz, ao presidente Acácio e à reitora Soraya pela organização desse evento muito importante nesse dia histórico. Nós lutamos muito, acompanhei de perto toda a luta das universidades e principalmente da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência junto aos parlamentares para que o veto, na verdade, que o veto presidencial caísse o que aconteceu hoje. Então, temos o FNDCT restabelecido, mas é, como disse muito bem Luiz, um primeiro passo. Um primeiro passo porque o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação precisa ser recomposto, assim como o orçamento do Ministério da Educação. acho que a reitora Soraya foi muito feliz quando ela falou no número de pesquisas em Covid na Unifesp. Isso é verdade em todas as nossas universidades, quando nós pensamos que, com certeza, na Unifesp, assim como nas outras universidades brasileiras, eu falo com quase toda certeza, há um ano não havia nenhum estudo em Covid, em coronavírus, esse novo coronavírus. e vejam a capacidade de transformação, de adaptação, de resposta rápida que faz com que o Brasil seja hoje um dos principais produtores de conhecimento na área de coronavírus. E isso acontece nas nossas universidades e não poderá continuar acontecendo com os cortes que nos impedirão de pagar a conta de luz, de pagar a conta de água, de fazer a limpeza dos nossos laboratórios de pesquisa. Isso sem falar nos quase 50 hospitais universitários que têm aberto leitos em todas as universidades federais, estaduais, municipais, para atender a população através do Sistema Único de Saúde. Uma saudação por último e um agradecimento emocionado a todos os profissionais de saúde que estão cansados, muito cansados. nesse ano, nesse último ano, falo principalmente àqueles mais jovens que estão na linha de frente, que não esperavam passar por isso ao se formarem em medicina, enfermagem, fisioterapia. Então, meu agradecimento especial a todos eles e, mais uma vez, às academias pelo excelente evento, à empresária Luísa Trajano, por essa liderança tão importante para nós, junto ao empresariado e aos parlamentares que estiveram conosco. Vamos recompor o orçamento que é importante para o futuro do nosso país. Muito obrigada mais uma vez. Não sei se o Acácio quer também falar algumas coisas. Acácio, por favor. Obrigado, presidente Rubens. É um prazer a nossa academia estar juntas com a Academia Brasileira de Ciências. A farmácia e a medicina caminham juntos desde a época da Academia Imperial de Medicina. Até hoje, continuamos caminhando juntos. Então, é um grande prazer continuarmos essa jornada junto com a ciência, junto com a medicina. A universidade junta é muito interessante e a gente não pode esquecer, professor Rubens, que a nossa especialidade é a fabricação de medicamentos. Nós fabricamos os medicamentos de ponta e as nossas farmácias magistrais também suprem o país com os medicamentos fora de fabricação, as drogas órfãs e negligenciadas. Então, é sempre um prazer participar junto com vocês, com a universidade e as academias. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora ao Alexandre Kalachi, que pediu. O Alexandre Kalachi é, para quem não conhece, uma das maiores autoridades do mundo em muita coisa de medicina e de saúde. E eu fico muito feliz porque ele cuida de que cada vez mais os velhinhos como eu tenham uma boa medicina. E como vocês também vão ser velhinhos algum dia, precisa prestigiar pessoas como o Kalachi. Kalachi, vamos lá. Agradeço muito, presidente, meu caro amigo, Henrique. Estão me ouvindo? Sim. Eu agradeço muito, presidente, meu caro amigo. Realmente, a minha paixão é trabalhar na área de longevidade e eu estou absolutamente ciente de que o tema em pauta é vacinas já e ressaltar a importância da pesquisa das universidades dessa frente ampla nós precisamos do setor privado. Mas, Rubens, o que eu queria colocar aqui é que muita gente não teve a chance de ser vacinado. Muita gente morreu. Muita gente foi, eu diria até, um geronticídio. E nós temos que dar chance a um luto mais humanizado do que o escárnio, o deboche, o luto abafado de você não poder nem acompanhar os seus mortos. é, sobretudo, mulheres que cuidam, 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 os nossos profissionais da saúde que estão morrendo centenas e centenas, não só médicos, mas profissionais, eles todos. Então, eu queria trazer esse aspecto também que é ciência, que necessita de pesquisa, de mãos dadas para que a gente possa, como hoje mesmo eu tive uma reunião na Organização Mundial da Saúde, onde você sabe, trabalhei durante 14 anos como dia do doutor, num tema de envelhecimento de saúde, para humanização pelo luto decente, para que a gente possa ter mais empatia, mais solidariedade e fazer uma ode às mulheres que são as que cuidam das crianças, dos velhos, dos pais e que, muitas vezes, na hora que precisam ser cuidadas, não tem ninguém ao seu lado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Kalash. Você tem razão. Quando a Heitora Denise também comentou a importância dos profissionais de saúde mais jovens, sinceramente, há um ano quando fala isso, quase que eu choro. Não é demagogia, não. Porque eles estão trabalhando por eles e por nós. Quer dizer, uma das perversidades dessa pandemia também foi nos afastar da luta. Nós somos proibidos de lutar. Nós somos proibidos de brigar. e nós vimos os jovens tendo que trabalhar por nós e por eles em benefício de todos. E isso continuará, porque, escuta, a gente, claro, vacina, vacina. Vai demorar seis meses, um ano. A gente precisa continuar lutando como se a vacina não existisse para tentar controlar os mortos. Apareceu uma notícia aí no chat agora, mais de 3 mil mortos hoje, vão ser 5 mil mortos daqui a alguns dias, semana. Quer dizer, vacina, tudo bem, mas até a vacina nós temos que fazer muita coisa, muita coisa. Nós não podemos mais tolerar esse abuso, abuso, que nós estamos enfrentando na sociedade brasileira. Felizmente, está todo mundo acordando. Então, eu tenho uma voz só, eu não decidi, mas são fundamentais. Com vocês, que são a liderança, todos assistindo, a gente tentar tratar de multiplicar esses fatores. É perversidade, é maldose, já dizer que a Luísa Trajan está fazendo isso porque quer ser candidata, isso faz parte desse negacionismo de não querer que as mulheres e os homens se organizem e beneficiem da sociedade. Precisa permitir que esses movimentos cresçam. Bom, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra ou se está na hora Soraya, Davidovich, Acácio, da gente encerrar, enquanto todo mundo acha que a Renan está boa do que esperar morrer. Talvez a gente possa encerrar. Eu queria dizer para vocês que Soraya, Luísa Davidovich e Acácio foram que organizaram até mais do que eu. E eu passo a palavra, então, à reitora Soraya. Não apenas porque ela é a minha reitora, mas como se falou tanto de mulher, e ela dos organizadores é a mulher presente, para que faça as considerações finais, Soraya, também representando as reitoras das nossas universidades tão importantes. Soraya. Obrigada, presidente Rubens, professor, todos aqui presentes, e as minhas colegas reitoras magníficas, mulheres, guerreiras também. Lá na Andifes, professor Rubens, nós costumamos nos chamar de Andivas. As reitoras mulheres se autodenominaram de Andivas. Achei que era divas. É, Andivas, as divas da Andifes. Mas não somos muitas hoje, já diminuímos também, já fomos um número maior, mas são mulheres que estão à frente de grandes universidades, de grandes atuações, junto com os colegas, mas como disse a Luísa Helena Trajano, não somos contra os homens, imagine, estamos trabalhando todos juntos, né? E é muito bom ter participado e ter atuado, e você, professor Rubens, é sempre uma liderança, é um exemplo para nós, você que falou do exemplo hoje, e você é um exemplo para nós, porque, como presidente da Academia Nacional de Medicina, como professor titular de uma disciplina de um departamento de excelência da nossa instituição, que é o departamento de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, também como liderança na pesquisa, e também eu quero dizer que o dia é histórico, não só pelo FNDCT, mas porque é o aniversário do nosso professor Rubens Belfort, então não posso deixar de parabenizá-lo pelo aniversário também, e encerrarmos esta reunião, sabendo dos desafios, mas também com a esperança e a fé na nossa capacidade de superar e de criar soluções, tendo uma liderança e um exemplo como o professor Rubens Belfort. Vida longa, professor Rubens, para você e para todos nós aqui, para todo o nosso país, todas as pessoas que lutam. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Como eu falei no começo, nós nunca vamos desistir, está certo? Luiz, Acácio, Soraya, todos, boa noite. Obrigado, parabéns, parabéns. Tchau. Parabéns, 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 sucesso. Obrigado, eu troquei de grupo, agora a partir dos 75, a minha chance de morrer é muito maior do que até os 75. Parabéns, professor, muito obrigado pelo convite. Muita saúde. Obrigada, deputado doutor Luizinho. Doutor Luizinho, temos que conversar muito, prazer em vê-lo. Parabéns, doutor Luizinho, não me conhecia assim de perto, parabéns. É muito bom ter um médico jovem, brilhante, assim. Parabéns, professor. Parabéns. 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 Eu sei muito da referência ao Zé Carlos Duvall que está presente, ele representa a Academia Nacional de Medicina, ele também não existe. Presidente, conheço ele desde que ele nasceu, ele foi, o pai dele foi meu vizinho de criança, o Antônio Luiz Teixeira, lá da Travessa Paiva Teixeira, onde ele depois nasceu. então eu o conheço desde que era muito pequenininho. Fiquei muito envadecido por você ter lembrado desse velho doutor aqui. Um abraço, um beijo e sucesso. Você é um deputado dos melhores que eu conheço dentro deste grupo presente atualmente no país. Um forte abraço. Obrigado, doutor Zé Carlos, obrigado a ser a todos. Obrigado. Boa posição. Obrigado.